O Bigode tá meio bravo, pessoal. Agora Elias tá numa briga depois, né Bigode? É uma briga da festa com o Elia. Elia é valente, porque a festa eu sou mais valente que ele. E assim nós vamos se conversando e se combinando. Elia depois que ele lá de Sombete do UNA, é um caba da festa de bom. Agora ele tem os preços de bom, tem hora que ele me lasca, eu lasco com ele. Aquela bagaceira, você quer dizer? É mentira. Elias tá dando risada, Elias. Me guarda essa vergonha. Ele tá judiando com eu, viu? Eu judei comigo, eu judei com ele, é uma bagaceira meia grande e tá tudo certo de negócio nós dois. E tá de quanto hoje, Elias? Hoje, eu pra mim é a menos de 160, já tem demais. Fala ali, fala a verdade. 160, arroba. Arroba, é. Hoje chegou pesado, é muito. A porcada hoje é muita. Então hoje tem um chorinho, né Elias? Hoje tem um chorinho não, tem um chorão. Ah, pessoal, tem um chorão aqui, ó. E a porcada é de primeira? De primeira. Rapaz, e a chuva hoje tá pegada, Elias? E a chuva tá pegada. E nós vamos botar quente. Vamos até... Torar mesmo. Tem que esquentar, né? Vai esquentar, vai esquentar. Agora o bigode tá ali já. O bigode tá aperreado hoje. Esse bigode é bravo. Por quê, Palia? Você é muito... Você é muito... Você é muito... Cababão, mas de compensação, Palia. Hoje tá chovendo, a feira mesmo, muito devagar chovendo. Ó os feirantes que tá na feira vendendo seus bichinhos pra ganhar a segunda fonte cada dia. E papai só ajuda nós todos. O bigode fala bonito, viu Elias? O bigode é pesado, aí. É de garanhão, hein? É de garanhão, hein sim. Tá de quanto aqui, patrão? Ô meu patrão, aqui tem tanto preço, mano. De 3,70, ou 3,70, 3,90. Os dois de primeira qualidade, mano. Os pequenos é quanto? Os três pequenos? Os três pequenos eu vou dar os três por... Mas ele pensou demais, hein? Pensou demais, ele tá meio azuado, ele tá sabendo nem o preço. É, não, porque ele tá tudo misturado aqui. Ele tá nem sabendo o preço. Eu vou pedir os dois pequenos pelo outro a 3,20 conto. Tio que é isso? Oxe, tá louco. Eu pensava que tu ia pedir a essa? Não, é 3,80. Aí tu vê esses aqui a 3,80. Vendo nada. Esse aqui eu vou ocupar a 200, 10,30. Não, me defende. Eu pego que o novo ali nesse amanhã é 200 conto, tá saco? Aqui é pego de qualidade, aqui é pego extra. Esse aqui eu vou vender a 3,80. Já não. Esse aqui eu vou vender a 3,80 ainda. Prontai, ó. Acorda tudo. Tá de quanto aqui a porta? 1.100 as duas. Vale quanto? Mas vale com o outro aqui. 1.100 reais. Mas tem um chorinho, né? Tem, tem um chorinho. Isso aí. Pode ligar. Pode ligar. Pode ligar. A porcada é topada, pessoal. Tá de quanto a DM? A 300, eu faço a 300 aí. Agora é porco de qualidade, né? Tudo de qualidade, vacinado, capado. Tudo puro, aqui sem mistura. Da casa vai, vai. Olha, rapaz. A como cada um? A 300. Olha pra aqui, ó. Tudo pôs que você manda me nascida aí, ó. Tamo amando mais raio. Vai levar um maior, Turinho. Carrega um maior que eu vim de 50. É? Eu vim de 50, vai carregando mais temperão, maior. Vim de 50 a ele. Vim de 50 a ele. Vai levar na casa dele. Vai botando. Vai se... Tá de quantos porcos? Tá de 200, 180. Qual o contato? 9,6, 29, 9,4, 7,9. Pode ligar. Pode ligar. Tem dois de rima lá? Tem. Dois pretos rima? Eu vi. Não, é embaixo. Não tem rima, não? É, foi, não. Pode ligar. É, não. Só deu pequeno. Ó o barateiro aí, o barateiro Tá de quanto, patrão? É do barateiro aí, ele é quem Hoje é o chefe aí Tá de quanto aqui, Estadão? Tá de quanto? Aqui hoje é a doze real, o quilo Cento e oitenta, cento e oitenta É E o bolinho grandão a dez O senhor tem contato? Tem não, tem não, contato é aqui mesmo A feira A de quanto aqui, Estadão? Não sei dizer não, só olha Tá de quanto a porcada Tá de quanto a rouba Ah, o patrão tá com a voz A voz zerou Obrigado aí, viu? Tá de quanto aqui, Estadão? Tá de doze real, meu patrão Doze O quilo É, o quilo de doze real é Cento e sessenta, onze Mas deve ter o ajeitado, né? É, tem o ajeitado aí, desse cara aí Aqui, a nossa ajeita Qual o contato, padrão? Cento e setenta, porca aqui hoje Oito e um, nove 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 e três e cinco um, Breno Pode ligar Pode ligar Pode ligar Ô, Neto Tá de quanto aqui é a porcada, Estadão? A porcada tá de cento e setenta Arroba Arroba, é Mas tem ajeitado ou não? Tem nada, já não tem como ajeitar mais não, né? Se ajeitar vai ter que ir Não paga o que deve Né, não? Qual o contato, patrão? Não tem contato não, só na feira mesmo Só na feira Cento e setenta, arroba Pode ligar Tá de quanto aqui, padrão? Tá de quanto? A trezentos e trinta Tá de quantos quilos? Média de trinta quilos De quanto quilos? A onze real Não, não, só na feira mesmo Tá de medo de nossa senhora Olha, e a tua noção, tá vendo aí? Mas aqui é cada porca, né? É, tudo grande Dá quantas arrobas? Eu faço dez arrobas um pelo outro Tá de quantas arrobas? Eu vendi a oito quanto o quilo Essa aqui que é O outro sempre é cento e oitenta Mas é pouco grande É mais barato um pouco Agora tá uma porcada de luto É, primeira, né? Acaba que... E teve o chorinho, né? Teve Eu chorava um tiquinho Aí eu peguei e vendi A marada pediu um desconto E tem que ter, né? É, todo mundo precisa ganhar, né? Mas já vendeu tudo Já? Até vendeu E liga a balança Obrigado aí Tudo de bom pra você Tá de quanto aqui, Francisco? Hoje tem de 350 aí 380, 400 Depende do porco Tá entendendo? Tá de quanto o quilo? Ah, o quilo Tá na faixa de doze, né? Mas aí tem um... 11, 11 essa base 11 reais Tem um ajeitadozinho também? Tem, tem Qual o contato? Contato DDD 87 91029378 É, agora a porcada é topada É de luxo, é de luxo Se quiser ter nada de engordá-los Tá no ponto Pode ligar Pode ligar Tá de quanto aqui, padrão? Tá de 170 Arroba Arroba O senhor tem contato? Oi? Não, só na feira mesmo Quem quiser comprar Tem que vir a capoeira É, tem que vir Isso aqui é a fonte, né? Abre! A de quanto é que, padrão? A de quanta porcada Isso aí não, primo Não é meu não É, tem que vir a capoeira 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tem que ter, senão não sai o negócio, né? Você tem contato? Não, não, só na feira, né? Tem que ser venha pra Capoeiras. Pra curtir um pouco do frio, né? 600 reais. A filhota dela é? É, já botaram 400. O senhor botou e tá pegado, né? Tá pegado. Botei e tá pegado. Ele já deu até um risozinho ali, viu? Qual é o preço, né? O negócio tá chegando lá, né? Tá chegando lá. Vamos trocar lá no carneiro? Rapaz, o caba quando não vem dá uma trocada, né, Cidadão? É, quase tudo tem negócio. É, agora o dono do carneiro pediu uma votinha. E tem que ter, né? É. É, mas parece como tá calado lá, ó. É, a troca deu na pedra. É. Tá de quanto seu animal? Não é meu não. Não é meu não, só segurando. Tá de quanto os caprinhos, Cidadão? 400. Agora é animal de luxo, né? Boé, acabou boé, boa aí. Ah, mas tá tudo gordinha. Tudo gordinha aí, ó. Boé da, boé, boé. É, boé. Ah, que animal com raça. Tudo boa aí. O senhor tem contato? Tem mau chorinho, só na feira. Ah, quer dizer que tem um chorinho. Só tem um chorinho ainda, por causa aí, boa. Olha aqui, pessoal, ainda tem um ajeitaduzinho, né? Tem um ajeitadinho, qual eu chego pra cá, perto de Cis. O Cis sempre é bom negócio. É, esse é bom negócio, vem pra cá. Três. Você marcha, hein? É. Tá de quanto seu carneiro, Cidadão? 650. Tá pesando quanto? 25 quilos. O bicho tá gordo, né? Tá bom. Já dá pra abate. Já dá pra nós passar no churrasco. Ô, rapaz, e no friozinho, um churrasco, hein? Ô. É bom demais. Como que a baba desce pelo canto da boca? Nem cachorro come, né? Que ninguém vai dar, né? É, sim. E não vai sobrar também? Não vai sobrar também, não. Olha, mas tem chorinho aqui, não? Tem. Tem um chorinho ainda. Ah, tem um ajeitaduzinho. Tem um ajeitaduzinho ainda. O senhor tem contato? Tem ou não? É só na feira mesmo. Quem quiser, vem na capoeira. Vem na capoeira, na chuva, se mohar. Curte chuva e curte frio. É. Olha aqui, pessoal. Tá todo mundo encolhido, rapaz. Hoje tá frio aqui, né, patrão? Tá frio. O negócio gelou mesmo, né? Tá bom, né? E o patrão tá botando preço? Tô não, só olhando. Ah, rapaz. Tá de quanto aqui você tá dando? 500 o carneiro e 300 a oveia. Mas tem ajeitado? Não, tem o chorinho, tem o chorinho. O choro é grande. Tem que ter. O choro é grande, né, patrão? É de menino pagão, né? Olha lá, gente. É, e quem quiser, tem que vir a capoeiras. Qual a média de preço, patrão? A 500 contra as paridas. 500 reais as paridas, pessoal. Tá de quanto aqui, Estadão? 350. Todos machos? É, tudo macho. Qual a melhor preço, patrão? 8. Tá de quanto? 400. Olha aqui, todos machos, não. Qual a pesagem aqui, patrão? Eu não sei, cara. Mas como é que você quer ver? O peso, mais ou menos o peso, que ele tá perguntando a pesagem. O peso? É, mais ou menos. 16, 17 quilos. 15. 15, 16, 17. Tá de quanto o quilo hoje? Eu não sei, é 24, 25. Vai depender da conversa também. É verdade. Qual o contrato? Só na feira, mano. Pode vir pra cá.